Olá pessoal, mais um corte que vai estar aí no canal do Mãos de Tesoura Quero que vocês dão uma analisada no cabelo dele O meu modelo, vou pedir para ele falar o nome, como é seu nome? Bernardo Bernardo, ele está com um pouquinho de vergonha, não se preocupe, é assim mesmo Só que ele não é assim vergonhoso não, ele é bem sapeca, eu já sei disso Pessoal, eu gosto de analisar o rosto, só que como ele é uma criança ainda O formato do rosto vai mudando Eu tenho aqui nove plaquetes, dá para observar que o rosto dele é um hexagonal de base reta Eu vou mostrar para vocês, só que o rosto é curto, como ele é criança ainda Olha só, tem uma boa inclinação na parte superior, inclinação no queixo E eu quero fazer esse corte todo na tesoura, porque é bom a gente analisar o formato do rosto E também as aberturas da orelha, a nuca, para ver se tem algum roda-moinho Eu vou colocar a mão em cima do cabelo dele, para vocês analisar mais o formato do rosto E a abertura da orelha, vocês vão ver que ele não combina com o cabelo muito curto Olha, observar Beleza? Deu para entender? Percebeu que a orelha é um pouquinho aberta? Olha a parte superior Olha só Ele não combina muito com o cabelo curto Eu vou fazer esse corte todo na tesoura Usando o ângulo de 90 graus E na parte da nuca Eu não vou subir muito, porque ele tem roda-moinho Olha só Como é cheio de roda-moinho Eu consigo ver aqui na nuca Então é assim Se eu passar a máquina Aqui na nuca Vai ficar muito baixo Eu não vou conseguir disfarçar Esse roda-moinho Então, trabalhando na tesoura, acredito que vai ficar bem melhor Tá bom? Se você gostar do vídeo, você compartilha Não esquece de se inscrever no canal E vamos lá Solta a vinheta Eu vou dividir a parte superior Vou fazer um retângulo Uma linha reta Aqui no topo A parte de trás Tenteando sempre As mexinhas pra trás Pode observar aí, pessoal Vou dividir No canto da orelha Lado direito Da lateral Canto da orelha Lado esquerdo Da lateral Eu vou trabalhar os pontos Primeiro ponto Que é a nuca Baixo um pouquinho Só assim A cabeça Vou elevar as mexas Em 90 graus Sem tirar muito Porque eu não quero deixar Esse cabelo muito baixo Tá bom? Ó Na vertical Cortando de baixo Para cima Sem frescura Sem frescura É um corte do dia a dia Rápido e prático E com muitas técnicas Olha a chuva Tá trovejando Ó Sempre posicionando os dedos Na vertical Consegue observar? Aí eu vou subindo Elevando as mexas Em 90 graus Para não ficar marcado Não importa A forma que eu pego As mexas Mas os dedos Têm que estar na vertical O cabelo dele É bem cacheado Vou voltar Tirando as mexinhas Da parte inferior Beleza Aqui está Ó Eu posso pegar assim Ó Várias posições Posso pegar assim Assim ó E também Assim Depende a forma aí Que você achar Mais confortável E também tem outra técnica Que é o pente corrido Vamos lá Olha Quatro técnicas aí Para vocês Se você não conseguir De um jeito Você consegue de outro Beleza? Olha só Vou deixar um pouquinho Mais longo O pezinho Para não aparecer Os rodamuim Fica retinho Assim garoto Um pouquinho mais Assim Se você gostar Do vídeo aí Não esquece De compartilhar Com os amigos Deixa nos comentários Aí Se você gostou Se tiver alguma dúvida Deixa escrito Eu vou responder Ó Trabalhei o primeiro ponto Eu não fiz O acabamento Do primeiro ponto Vou trabalhar O segundo ponto Que é o lado esquerdo Da lateral Meu modelo Ele é Quietinho Nem se mexe Ó Muito legal Ó Estou tirando pouco Para fazer um corte Mais preciso Para combinar Com o rosto dele Pessoal O formato do rosto É muito importante Abertura de orelha Tem que analisar Porque você pode Perder um cliente Por conta Da abertura Da orelha Do formato do rosto Dos rodamuinhos Tá bom Fica esperto Não está fácil Perder cliente Com essa concorrência De hoje Agora vou trabalhar O terceiro ponto Lá do direito Da lateral Toninho Por que Que você Não passa A máquina Nesse cabelo Não é mais fácil Não é mais rápido Pessoal Hoje em dia Nós temos Que trabalhar Da melhor forma Possível Para agradar O cliente Porque Há uns anos Atrás Quem era profissional Se destacava Só que Hoje não Hoje todo mundo É profissional Depois da internet Hoje você tem Que ter diferencial Aí sim Você consegue Manter os seus clientes Porque a concorrência É muito grande Então se você Tem um diferencial Você vai se destacar Cortar na máquina É fácil Com certeza Mas será Você vai combinar Com o rosto Do seu modelo Do seu cliente Trabalhei Os três pontos Principais Na Na parte inferior Agora eu vou trabalhar Quarto ponto Vamos lá Quero falar algo Bem importante Muito importante Aqui para vocês Eu sei que tem Muitos barbeiros Muitos cabeleireiros Que trabalham assim A parte Superior Vamos lá Vou mostrar Tem muitos que Entra em contato Comigo e pergunta Se é correto Trabalhar assim Com certeza É correto Só que você Tem que procurar A melhor forma Para você fazer Um corte rápido E prático Então não Não gosto De trabalhar Na horizontal Olha só Analisa só Como vai ser Mais fácil Eu corto esse cabelo De frente Para trás Vou pentear Todo para trás Fica retinho Olha como é mais fácil Vamos lá O quarto ponto Aqui na frontal Fica assim Vou elevar A mecha Em 90 graus Meus dedos Estão na horizontal Vou cortar reto Sem curvar os dedos Cortei reto Continuação Pegando a mecha guia Da frontal E cortando A outra mecha Lembrando vocês Que todas as mechas Estão Em 90 graus Olha só Vou cortar Até chegar no topo Chegando no topo Eu paro Eu sei que tem Muitos de vocês Que vai falar Ele fala pra caramba Mas se eu não falar Tem muitos alunos Que estão começando E que não vai entender Trabalhei O quarto ponto Da parte superior Agora o quinto ponto Lateral esquerda Da frontal Quinto ponto Olha eu faço Uma meia lua Nos dedos 90 graus Fica mais assim Fica assim Isso aí Olha a curva Que eu faço Uma meia lua Vou cortando Vou cortando Pegando a mecha guia Da frente Elevando as mechas Em 90 graus Pronto Cheguei no topo Eu parei Agora a continuação No sexto ponto Lado esquerdo Da frontal Olha a pequena curva Nos dedos Consegue observar E Até uma criança Corta cabelo assim É só você seguir A matemática Do corte A matemática Do corte É um conjunto De técnicas Que entra O ponto De equilíbrio Corte em massa Corte programados Efeitos como Picotar Desfiar Texturizar Degradar E repicar Se você aprendeu Essa matemática Você vai fazer Qualquer corte Olha só Agora eu vou Trabalhar O sétimo ponto Onde eu vou Fazer a conexão Da parte inferior Com a superior Observa Que meus dedos Aqui estão Na vertical Já muda A posição dos dedos Olha só Continuação Quando eu chegar No topo Eu vou parar Na direção Do topo Aqui Pronto Para aí Agora O oitavo O oitavo ponto Eu posso começar Da frontal Até o topo Ou eu posso Começar do topo Até a frontal Vou mostrar Para vocês Ao contrário Como que faz Esse ponto Oito Ó Do topo Para frente Que é na frontal Ó Os dedos Sempre na Vertical Tá entendendo Pessoal Se vocês Estão gostando Estão entendendo Coloca aí Nos comentários Estamos gostando E continua Fica até No final Do vídeo Que vai ter Algumas técnicas Diferentes Aqui Tá bom Trabalhei o oitavo Ponto E agora Agora é o nono Tá bom Onde fica Onde fica o nono Ponto Ó Se eu trabalhei O primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto E continuei As pontuações Sobrou O topo A parte superior Com a inferior Acima do ocipital Onde eu vou fazer Essa conexão Para tirar Esse volume Aqui Tá vendo Só que eu tenho Que ter muito cuidado Para fazer Esse nono Porque eu tenho Que curvar Os dedos Seguindo O formato Da cabeça Ó Ó O formato Da cabeça Então vamos lá Olha só Tá gostando Pessoal Coloca aí Que tá gostando Nos comentários Olha só Que legal Cortar cabelo É muito bom E é bom A gente ganha Dinheiro ainda Já pensou Isso é uma diversão É como se fosse Um jogo Tá divertindo E tá ganhando Pronto Aqui está A forma do cabelo Já está pronta Eu não olhei No rostinho Dele Aqui Porque talvez Vocês não sabem O espelho É para o cabeleireiro Não é para o cliente Então vou dar uma olhada No rostinho dele Para ver Se já está melhorando Olha assim Cara Tá ficando bonito Hein Caramba Olha só Não Se ele estiver Ficando bonito Ele vai dar risada Não deu não Rapaz Olha só Caramba Pessoal Agora eu vou finalizar Esse corte Como eu trabalhei A forma Onde tem forma Tem que ter Efeitos Agora eu vou Trabalhar os efeitos Tá bom Vou guardar A minha tesoura Fio a laser Colocar aqui Na pochete Peguei a tesoura Fio navalha Essa aqui é a tesoura Fio navalha Vou pentear o cabelo Dele todo para frente Olha Todo para frente Olha só Como se fosse O Nelson da Capitinha O penteado Isso aí pessoal Só para descontrair Olha lá Isso aí Penteei Agora a tesoura Fio navalha Fica assim Vamos brincar Com esse cabelo Agora Só brincar Vou desfiar ele Todo por dentro Para não ficar Aquele cabelo Pesado Uma brincadeira De cortar cabelo Faz de conta Aqui está brincando Com a tesoura Eu vou abrir E fechar Abrir e fechar Abrir e fechar Abrir e fechar Beleza Eu não vou fazer Assim tão devagar Que eu não consigo Então vamos Mais rápido Vou virando ele Para vocês entenderem Parece que está tirando Todo o cabelo Parece que ele vai ficar Careca Só está tirando Por dentro Agora aqui atrás Vou virar um pouquinho Sua cadeira Olha Isso aí Deixa eu ver Está desfiando Talvez você Pergunta O que acontece Assim com o cabelo Quando desfia Sabe o que acontece Ele faz isso aqui Vamos lá Sem desfiar Ele fica assim Assim Ele desfiado Ele faz isso aqui Ele se conecta Um no outro E fica Mais bonito Mais desfiado Desconectado Viu Beleza Entendeu Olha Olha como vai mudando Todo desfiadinho Outro lado Vamos compartilhar Para ajudar Mais pessoas Mais cabeleireiros Mais barbeiros Pessoas que estão Começando A profissão Se você gostar Você compartilha Se você não gostar Você compartilha Também Tá bom Vou pentear Para trás Agora Vamos Desfiada Ó Guardei a tesoura Fio navalha Onde eu trabalhei Toda Desconexão Desconexão Deixei mais Desconectado O cabelo Agora eu vou pegar A tesoura Fio a laser Para eu fazer O acabamento No pezinho Tirar essas Mechinhas Levantadinho Aqui Na orelha Vou puxar o cabelinho Para frente Cuidado com a câmera Um pouquinho Um pouquinho Mais Aqui Não muito Eu não quero Deixar um cabelo Muito baixo Olha que legal Ó Já deu uma melhorada Só que não vou deixar Muito baixo Vou virar um pouquinho A cadeira Desse lado Aqui Tá com sono? Não? Não? Olha só Vou puxar para frente Essa parte Puxei para frente Tirando esses fiozinhos Que está passando Ó Agora A gente vai para trás Alguns fiozinhos Estão passando Mas esse câmera Ainda bem Que é o câmera Ele atrapalha Baixa assim um pouquinho Olha só Pessoal Vou ficar do outro lado Agora Isso aí Tirar só esse excesso Agora de pelos Na nuca Meu câmera Eu vou ficar do outro lado Vamos lá Pessoal Depois eu vou passar O canal Do meu câmera Para vocês Ele é legal É cheio de gracinha Ele tem um canal Também no Youtube Ele bate nos prefeitos Tá ficando bom E aí Dá uma olhada Assim Fica retinho Dá uma olhada Deixa eu tirar esse cabelinho Que está caindo aqui Você está gostando? Uhum Está gostando? É isso mesmo? Você queria? Tá? Está gostando? Deixa eu limpar Para você Vou tirar só o excesso Pessoal Não vou fazer Aquele pezinho Muito marcado Não Ó Tirar mais o excesso Olha só Aqui é onde ficam os rodamuinhos dele O cabelo vai pra cima Ele vira Ao contrário Só que a mãe dele e o pai não gostam De um cabelo muito curto também na máquina Então eu prefiro fazer assim Pra desfaz só os rodamunhos Um pouquinho mais Desse lado aqui levando um pouquinho só Viu que bonito que o garoto está ficando Ó, vou pentear Aí eu tiro o excesso com a maquininha Beleza? Agora eu vou passar a gilete Finalizar o pezinho dele aqui A navalha E já eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal Essa foi a proposta Como ele não gosta do cabelo muito curto E também é um corte aí Que combina com o rosto dele Ele falou que gostou bastante Você gostou? Sim A mãe e o pai está ali também Gostaram, né? E é isso aí Se você gostou Eu acredito que você gostou Você compartilha o vídeo Não esqueça aí De se inscrever no canal E ativa aí o sininho Pra vocês receberem todo o nosso material Tá bom? Dá uma olhadinha mais no corte aí De perfil Dá uma olhada aí Combinando com o rostinho dele Ó Tchau pra eles Tchau Um abraço, pessoal Até mais